Música 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 E, ó, senta aqui, ó Eu tô pegando pra mamãe Você tá pegando pra mamãe? Obrigada Eu tô de coisinha Eu tô de coisinha Eu tô pegando pra mamãe Tudo pegando, viu? Eu sei não Pode mexer A mamãe tá precisando desse agora mesmo Porque você tá pegando... Cadê a mamãe? Cadê a mamãe? Cadê a pobre e mami? Essa não Eu soumember Eu tô pegando perfeição O que é isso? Máquinas incríveis Essa daqui é a escavadeira Esse daqui é o caminhão basculante Onde que encaixa? Ixi, Guilherme, sabe que a mamãe não sabe? Ah, é assim, a gente abre e encaixa aqui A gente abre Ai, é o caminhão Ah, é verdade, parece mesmo esse caminhão aqui, Miel Essa daqui Amarela Ela é amarela Chama grua Grua Isso Grua 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 É igual do Natan Esse aí é igual do Natan? Realmente, Miel É igual ao carro do Tidinho Natan Mano, olha Porque tem a roda aqui atrás, né, Miel? Ah Essa daqui, Miel Chama betoneira 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 Pavimentadora A minha A minha A minha Ela tá de chapéu amarelo, né? Isso aqui chama cilindro 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 Ele tá andando de? Bicicletinha 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 Tem rodinha Tem rodinha E esse bichinho aqui, qual que é? A saia Passagem A saia Aqui, ó Vai lá Ó, ele vai chegar lá nessa camadeira, ó Salve Uhul 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 Amai rumou Amai rumou De novo, de novo Encaixa a mão Encaixa a mão Olha o seu desenho Uma melancia Outra melancia Outra melancia Ele tava com sede, né? Hoje o nosso almoço é diferente, né? A gente tá sentando na mesinha pequena Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Oi, vlog. Gente, coloquei o Antônio pra dormir e quais eram os meus planos? Eu comecei a rotina noturna dele umas seis e pouco. Eu falei, não, até sete horas no máximo ele já vai estar dormindo. Eu vou rapidinho treinar. Eu faço tipo crossfit, né? Como se fosse um crossfit misturado com aula funcional. Tem vários horários, né? Tipo, de hora em hora tem as aulas. E aí eu ia nadar sete. Até fiz o meu check-in pelo aplicativo e tal. Só que quando faltava tipo uns dez minutos pra sete, eu botei ele no berço. Ele tava lá bem dormindo. Eu saí, fui pegar meu celular, minha garrafa e minhas coisas. E ele comecei a chorar, acordou e nada fez ele acalmar. A não ser o meu colo. E aí eu tentava botar ele no berço. Ele não ficava. Enfim, né? Ele queria um pouco mais ali da minha presença. Pra pegar no sono e eu não consegui ir. Aí deu sete horas. Deu mais de sete horas. E agora são, acho que sete e meia. Ele dormiu mesmo às sete e vinte. Aí não deu pra eu ir. Então, o que eu vou fazer? Vou aproveitar que eu já tô aqui, ó. De roupinha, de malhar. E vou fazer pelo menos alguma coisinha aqui em casa. Só pra aproveitar a mesma roupa. E não ficar parada, né? Mas é isso. Separei até uns pezinhos ali. Vamos ver o que eu vou animar a fazer. Tchau, tchau. 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 Mãe, Mãe, Mãe 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 Olha, ele dá pra colocar... Será que dá pra colocar esse aqui em cima? Esse aqui papá. O dois. O dois? O dois é esse, ó. Esse daqui, ó, é o cinco. Esse é o cinco. Agora cadê a lua? A lua? Tá lá no céu. Cadê o biel? Achei! Cadê o biel? Céu! Achei! Você vai me dar um abração? Cadê? Eu queria tanto um abração. Tope, toque. Tope! 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 Tope. 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 A formiguinha corta folha e carrega, vai guardando as coisas. A formiguinha corta folha. A formiguinha corta folha. A formiguinha corta folha e carrega, vai guardando as coisas. A formiguinha corta folha. A formiguinha corta folha. A formiguinha corta folha. A formiguinha corta folha. O peixinho. A formiguinha corta folha. A formiguinha corta folha. A formiguinha corta folha. A formiguinha corta folha. Eu tenho ajuda com o almoço, com a comida do almoço. Mas hoje eu não tô tendo ajuda com a casa. Olha, as louças terminaram. Bem na hora. Vocês ouviram esse barulhinho? Tinha umas louças lavando, mas acabou de terminar. Então eu vou tirar elas, colocar as outras sujas e... Perfeito. Mas enfim, o que eu tava falando. Já a nossa funcionária que cuida da limpeza, né? Da casa, faxina e tudo. Hoje ela não vem. É um dos dias que ela não vem. Eu vou organizar a cozinha aqui rapidinho, né? Geralmente ela que organiza a cozinha depois do almoço. Então eu vou organizar aqui agora. Eu tenho uma funcionária que no caso é a Lava Louça, né? A Lava Louça é minha funcionária. Já vou depois organizar pra colocar os minhas pra fazer soneca também. Ai, gente. E esse plano alimentar realmente tá sendo tudo. Tudo. Nossa, eu tô tendo muita facilidade mesmo, assim, de seguir, de... Enfim, tô me sentindo super bem. Muito feliz. E aí depois vocês me contem se vocês querem um vídeo só sobre o que eu como, né? O que eu como todo dia, dando detalhes. Nossa, tá no solão aqui, gente. Hoje amanheceu nudoado. Agora tá no som de rachar. Ontem choveu uma chuvinha tão boa. E aí E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal E esse vlog vai ficando por aqui Me contem nos comentários o que vocês mais gostaram de acompanhar Se vocês gostam de vlogs assim Bem mostrando a minha rotina mesmo Nosso dia a dia E vão dando sugestões de outros vídeos que vocês querem ver aqui no canal Me contem aqui nos comentários Um beijo, fiquem com Deus E até a próxima Tchau Tchau Tchau